Eu aqui hoje vim falar minhas propostas como pré-candidato, se eleito for, agora em 2020, para trazer o melhor para o nosso povo de vertente do Ledo. Então, Tonhão, vamos começar falando, todas as áreas são importantes para o desenvolvimento de um município. E eu quero começar falando pela área da educação. Caso Tonhão chegue a ser vereador do município do Ouro Branco, Verta Etulério, o que é que o futuro vereador Tonhão pretende apresentar em forma de requerimento na Casa João Dias de Sales no sentido da educação do município? Bom, Sérgio, é uma pergunta muito importante que você fez, que eu vou responder para o nosso povo. Primeiro, para os professores. Se Tonhão, como pré-candidato, for eleito, estou apoiando um amigo Dão, se ele for eleito, ele é pré-candidato, se ele for eleito como prefeito, todos os professores vão ter o salário dele reconhecido, os direitos dele reconhecidos. Porque, veja, um professor, para dar uma educação boa ao seu filho, eles têm que ser reconhecidos pelos direitos deles. Entendeu? Eu, primeiro, vou começar por segurança. Segurança nas escolas. Salário deles, todos os direitos pagos. Ora, prêmio, o que eles tiverem de direito, eles vão ter. Esses professores que ensinam fora da cidade, em nome de Jesus, se Tonhão, como pré-candidato, for eleito, o amigo Dão, eles vão ter transporte próprio, de graça, para ele vir trabalhar. Porque hoje, os salários dos professores, eles têm que tirar o transporte para vir trabalhar. Eles não têm transporte grátis pela prefeitura. E isso é uma coisa que Tonhão vai regaçar a manga, se eleito for, junto com o amigo Dão, que ele é pré-candidato. É um passo que a gente vai mudar para todos os professores. Nesse caso, é a ajuda de locomoção para o local de trabalho. Porém, o Tonhão, que é pré-candidato a vereador, sabe que quem pode fazer isso é o prefeito. Agora, Tonhão está, desde já, se comprometendo que, se chegar a ser vereador, vai cobrar para que o prefeito faça essa parte. Isso, isso. É isso aí. Deixa eu abraçar aqui o Carlos do Leite, que também é pré-candidato aí. Carlos, eu quero saber quando é que você vem aqui no bate-papo a verdade dos fatos. A gente está me esperando e, assim, cada pré-candidato, os nossos eleitores querem saber as propostas de cada um para poder valorizar, ver aquele que vai merecer o voto e vai trazer o melhor para a nossa cidade. O nosso eleitor está cobrando de todos os pré-candidatos que até agora poucos veem, né, Sérgio? É, aquele vertente do Lério, eu posso dizer que o vereador de mandato, Davi, que esteve aqui, o próprio Tonhão, que está aqui comigo novamente, pela segunda vez, quando eu digo comigo, é com vocês, internautas. E o outro colega, que é o Severino do Fabrico, não é? É isso. Pronto. Duas daqui de Vertentulé. De outras cidades, está vindo aí com frequência, alguns companheiros de mandato, outros que são pré-candidatos, não tem mandato ainda, não é? Inclusive, tem gente aí de Toritama, que está prestes a vir aqui no Bate-Papa Verdade dos Fatos, outros municípios por aí. Já veio de Bom Jardim, já veio da própria Surubim, enfim. Mas pré-candidato Tonhão. O pré-candidato falou que a questão da segurança dos professores, vai trabalhar para que os professores tenham segurança. Falou também na questão da valorização dos professores do município. Falando nisso, até eu lhe fazer a próxima pergunta, deixa eu dizer que hoje a Câmara de Vereadores aprovou de forma unânime, ausente apenas o vereador Saulo Barbosa, um projeto de lei do Executivo Municipal, atualizando o salário dos professores de Vertentulérico com piso nacional. E aí eles já vão receber no fim do mês, agora de fevereiro, o salário equivalente ao piso nacional e também o retroativo, de acordo com o projeto que foi aprovado hoje na Casa João Dias de Salles. Mas pré-candidato Tonhão, falando em segurança, a segurança do município como um todo. Tonhão como um futuro vereador, se assim se confirmar, porque ainda tem outras fases aí, no momento é pré-candidato, ainda vem as convenções partidárias, para depois de ter o nome homologado, aí sim será candidato, depois da campanha, se o povo eleger, aí será vereador. Ainda tem essas fases a ser seguidas. Mas vamos imaginar que Tonhão já está com assento e nós já estamos em 2021. Vamos imaginar. O que o futuro vereador Tonhão pensa em apresentar, obrigar na Câmara na questão da segurança pública no contexto geral para o município de Vertentulérico? Veja, Sérgio, a segurança de Vertentulérico hoje tem apenas uma viatura rodando os quatro aceiros de Vertentulérico. Veja, é uma segurança quase zero. Por quê? Veja, ainda ontem, pegaram o meu menino ali na entrada do tambor e roubaram a moto dele. Veja, se tivesse uma viatura aqui em Vertentulérico e uma fazendo a ronda, talvez tivesse evitado essa tragédia que aconteceu. Aí, veja, nós temos que correr que isso aí não vai depender só do prefeito, não, nem do vereador. Nós temos que correr atrás do governador do estado para trazer mais viatura, mais policiais para reforçar a segurança da cidade do Vertentulérico. Hoje é uma cidade, assim, num porto até grande para uma viatura só, eles trabalham, os meninos trabalham, só que não tem como dar conta da demanda dos sítios, das cidades, como do tambor. O tambor é quase uma cidade. Aquele tambor ali, eu acho que demora ver uma viatura naquele tambor. Entendeu? Aí é isso que eu quero, se eleito for, com o pré-candidato, se eleito for, é correr atrás disso, junto com o prefeito, para a gente trazer mais segurança para a nossa cidade. Aqui na pracinha da cidade, quantos celulares já foram roubados? A falta de quê? De segurança. segurança. Porque se tem uma viatura rodando, tem uma na cidade aqui, rodando na cidade, aí vamos supor, tem outra rodando no sítio, uma no tambor. Aqui, três viaturas, eu acho que tinha mais segurança na nossa cidade. É isso que o nosso povo precisa, que hoje, não é só o Vertentulérico, não. É muito, como Surubim é grande, tem muito pouca viatura. Isso tem que, os candidatos, os vereadores, os feletes, os prefeitos, correr atrás do governador, de trazer segurança para a nossa cidade, para o nosso povo, que se sinta mais feliz, que abra a porta, converse com o seu vizinho, que você chega em Vertentulérico hoje, as portas é tudo fechado, com medo de quê? De estar conversando com um amigo na calçada, porque chega, quando a festa chega, chega dois caras numa moto, toma seu celular, a velha entra dentro da sua casa, leva tudo que você tem, e cadê as polícias? Não tem. Porque é muito pouco uma viatura para fazer esse trabalho. Bem, essa questão da segurança, eu sempre bati nessa tecla, inclusive, quando o governador Paulo Câmara esteve aqui, salvo engano, ano passado, ali na, era injusta Barbosa, eu tenho isso gravado, tudo mais, está em vídeo, no meu blog, tudo mais, a minha primeira pergunta a ele foi na questão da segurança pública, porque eu sempre bati nessa tecla, não sou vereador, não sou prefeito, sou cidadão comunicador da região, mas me preocupo com a segurança minha e dos meus semelhantes, não é? A gente vai aqui agora, bem pertinho, de onde nós estamos, nesse bate-papo, a verdade dos fatos, tem a delegacia de polícia civil, se você chega lá, a delegacia está fechada, é culpa dos policiais? Não, os policiais cumprem ordens, então se eles têm superiores, que no caso é o governo do estado, o governo do estado, por sua vez, está aí fazendo muita propaganda, mas o povo não vê esse policiamento na rua, não é? Na polícia militar, existe uma viatura, é fato, mas apenas dois policiais militares, a bandidagem quando age, é logo de monte, diz o outro, então a gente que diz, ah, mas a culpa é do governador do estado, é sim, é do governador do estado, mas se todos os grupos políticos, todos, se a população também se unir, nesse sentido, e pressionar o governo do estado, eu garanto que ele, mesmo contra a vontade, ele vai atender, porque vai ver, que a população está gritando, é feito quando você vai para um médico, você está morrendo de dor, chega no consultório, senta na frente do médico, aí está morrendo de dor, mas não diz a ele o que está sentindo, então ele não vai passar nada, porque ele vai imaginar que você está bem, não é? Então é essa a questão da segurança, mas, pré-candidato a vereador Tonhão, eu quero falar de uma outra coisa, a área principal, repito, todas elas são importantes, mas eu quero falar de uma outra área, Vertentulele é composta mais de zona rural, de homens e mulheres do campo, que tem o seu roçadinho ali, a cultura da subsistência, ou seja, planta para eles mesmo se alimentarem, o que vende é muito pouco, caso o Tonhão venha a ser vereador, o que o senhor tem em mente para trabalhar em pró do homem e da mulher do campo, os agricultores? Veja, Sérgio, o povo da nossa cidade, Vertentulele, são um povo trabalhador, eles estão faltando oportunidade, como oportunidade? Porque veja, se tiver um grupo de empresários que traga umas firmas, como esse jeans, esse jeans que eu estou fabricando aí, é uma renda muito forte de emprego, como se a gente trazer para aqui, uma lavanderia que está próximo a vir, trazer mais uns 10 fabricos como esse meu, nós trazemos um aprontamento, nós trazemos um travé, que essa roupa saia pronta, de um tudo daqui diretamente para o consumidor, para as lojas, para São Paulo, isso vai dar uma renda muito grande de emprego para a nossa cidade, agora veja, para isso, o gestor fazer o que? Certivar os empresários, fazer esse investimento na nossa cidade, e outra coisa, que tem o nosso povo aqui, nós temos que botar isso para aprender, entendeu? Porque veja, hoje eu tenho emprego aí para 200 pessoas, só que eu não tenho como, no momento, ter esse tanto de gente trabalhando comigo, a falta de quê? De saber trabalhar com esse ramo, aí nós temos que fazer o quê? Como está disponível ali, quem quiser aprender de verdade, pode ir no meu fabrico, que eu tenho uma pessoa, própria para ensinar, ela tem 6 máquinas para ensinar, agora aquele que queira trabalhar, eu vou aprender, porque eu boto 10 pessoas, aprende 2, 8 desiste, aí veja, nós temos que dar uma oportunidade a esse povo para trabalhar, entendeu? Aí nós fazendo isso, a cidade vai desenvolver, porque no momento que você traz empresa para a cidade, e gera emprego, vai funcionar mercado, vai funcionar material de construção, você quer fazer uma reforma na sua casa, você está trabalhando, você vai conseguir, não vai estar dependendo de emprego e prefeitura, porque prefeitura é uma coisa que vem aquela quantia de dinheiro, eles têm a quantidade de empregado para votar, não tem, nenhum prefeito que entrar vai ter a média de dar emprego a todo aquele povo que precisa da nossa cidade, nós precisamos de quê? Dar oportunidade a empresário, ensinar o povo a trabalhar, e trazer muitas firmas aqui para dentro, que tem empresário que quer investir aqui dentro, como o Amigodão hoje, ele tem mais de 30 empresários que deseja e vai trazer firmas aqui para dentro, para dar emprego ao povo, entendeu? Aí veja, no momento que você dá emprego ao povo, ensinou, está ali, mas nunca mais aquele povo vai ficar uma mulher, um senhor, quem for que desejar aprender a costurar, mas nunca mais ele vai ficar desempregado, porque no momento que ele está trabalhando na minha fábrica, quando dá mais certo, tem outra ali vizinho, entendeu? Ele vai para aquele, ele é uma profissão, se aprender, nunca mais ele fica desempregado, vai ter a feira dele suficiente todo o tempo, e é uma coisa que está dando muito emprego, mais do que São Paulo, está vindo de São Paulo trabalhar com a gente aqui, olha, a Sicília hoje é rica de emprego, ela não depende, ninguém depende de, é pouca gente que depende de serviço de prefeitura na Sicília, porque tem muitos fabricos, muitas coisas, muitos profissionais já aprenderam a trabalhar, entendeu? É isso que a gente estamos enganjados em sair querendo dar emprego ao povo, da nossa cidade, desenvolver a nossa cidade. Precandidado Tonhão, deixa eu abraçar aqui o amigo que falei nele nesse instante, o amigo Cadu, não é? da Gráfica Gresti, está aí também nos acompanhando, um abraço Cadu, obrigado aí pela audiência, com a gente também, o pré-candidato a prefeito de Surubim, Adenilson Lopes, já esteve aqui no bate-papo a verdade dos fatos, José Naldo José, com a gente também. Eu vou deixar a saúde para o final, pré-candidato Tonhão. Eu agora quero saber uma área que eu defendo muito, não é? Eu muito particular, brigo por isso que eu vou falar agora, brigo no bom sentido, porque eu gosto da área, eu gosto de ver as coisas acontecerem nesse sentido. Cultura, pré-candidato Tonhão, se eu for vereador de Vertentulério, se eu tenho alguma ideia na mente para apresentar algum requerimento, algum pedido ao prefeito, independente de ser o seu pré-candidato a prefeito, ou o prefeito que lá chegar, o que o senhor pensa? Se o senhor for vereador, o prefeito seja o que o senhor apoia, ou seja outro. O que o senhor pensa para a cultura em Vertentulério? Bom, Sérgio, é uma coisa que é muito importante para animar a nossa cidade. Está faltando isso, que acabou, zerou a cultura da nossa cidade, você mesmo sabe. Acabou a festa, acabou tudo. Brevemente, eu acho que nem essa bolinha que é uma tradição muito antiga, brevemente não vai ter mais se continuar do jeito que está indo aí. mas só que não vai porque a gente tem muitos planos para essa área. Como você é uma pessoa que entende, foi secretário dessa área de cultura, você sabe que é muito importante para a cidade, entendeu? Porque os jovens querem festa, até a terceira idade gostam de festa, entendeu? Nós vamos trabalhar em cima disso aí, nós vamos sentar, vamos conversar e ver qual é o melhor para trazer, renovar as culturas que tinha antes e muito mais que a gente vai trazer para a nossa cidade aqui, para o nosso povo. Tá aí, né? Deixa eu abraçar aqui o líder Marci Priano, um abraço aí, obrigado pelo carinho da audiência, a senhora Mariazinha Santana, obrigado aí pelo carinho da audiência de todos vocês, Rafa Guiá, é o Bero lá no Distrito Tambor, um abraço, Luciene, mais conhecida Ciene, um abraço aí, obrigado pelo carinho da audiência, enfim, todos vocês, deixa eu abraçar aqui, rapaz, o pré-candidato a prefeito de Passira, pastor Gilson Nascimento, brevemente vai estar aqui no Bate-Papo à Verdade dos Fatos, falando para o povo de Passira, obrigado aí, o espaço está aberto, viu? Estamos também no aguardo da presença do prefeito Dilmuseiro, Nivaldo, que ficou de vir aqui bater um papo com a gente, no Bate-Papo à Verdade dos Fatos, o espaço está aberto aí para todos. E você que é pré-candidato a vereador de Vertento Lério, você sabe que esse espaço aqui está aberto para você, independente do lado, o espaço é para todos. Se você defende o nome do atual prefeito Renato, pode vir para cá, você vai ter que ser tratado da mesma forma que os outros são tratados, com respeito, agora lógico, as perguntas eu faço, você responde de acordo com suas condições de resposta, não é? Então, não perca tempo porque vai chegar o momento também que mesmo através das mídias sociais, eu não vou poder estar trazendo pré-candidato de nenhum lugar. Então, se você não vem agora, você que vai estar perdendo a oportunidade de se apresentar para o eleitorado de Vertento Lério, não é? Então, só reforçando isso aí. Dos pré-candidatos a prefeito, eu já recebi três, que são os três da oposição. O que teve comigo aqui já o Daniel por mais de uma vez, Daniel Almeida, Castro Neto também por mais de uma vez, o que mais demorou a coisinha foi o dão da lavanderia, mas veio. E agora está faltando, né, meu amigo, aniversário do dia, o prefeito Renato Salles, o povo aqui que nos acompanha quer ouvir o senhor também aqui no bate-papo a verdade dos fatos. Então, prefeito Renato Salles, eu aguardo aqui o senhor para a gente conversar um pouquinho para que o povo possa ouvir ouvir do senhor que foi feito pela sua gestão, o que é que o senhor pretende fazer caso o senhor conquiste uma reeleição, o espaço é para todos vocês, independente de bandeira partidária, ok? Está dado o recado. Sandra Ailton, jogador, um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Cardenio Farias também, obrigado aí pelo carinho da audiência. Pré-candidato Tonhão, uma das áreas complicadas no município de Vertentulhera e em qualquer município é infraestrutura. Não é? Evidentemente que o senhor não será prefeito, o vereador não tem o poder de executar. Quem executa é o prefeito ou a prefeita, não é? Em município que tem a prefeita. Se o senhor chegar a ser vereador nessa área tão complexa que é a infraestrutura, porque a infraestrutura engloba todas as outras áreas, porque se é uma escola depende da infraestrutura para a construção, se é um campo de futebol depende da infraestrutura, enfim, o que o senhor pretende apresentar nessa questão da infraestrutura para melhorar o município de Vertentulhera? Bom, senhor, Jorge, veja, essa Câmara de Vereador está precisando de uma pessoa como o Tonhão. Por quê? Veja, o Tonhão é uma pessoa que chega e conversa com qualquer um aquele que tem o poder de melhorar a vida do povo. Olha o que vai acontecer, eu vou chegar no gestor que está e vamos ver a maneira melhor para a gente trazer para melhorar a vida do nosso povo sobre essa área. Deixa eu abraçar aqui o amigo Hermano Salles, o FIA, está nos acompanhando, o advogado doutor Airon Albuquerque, que é pré-candidato a vereador lá no município de Serubim. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Todos vocês que estão nos acompanhando, meu abraço, meu muito obrigado, obrigado, Betânia Souza também com a gente. Todos vocês, fiquem à vontade, lembrando que após o bate-papo, esse vídeo vai estar disponível no canal do YouTube Sérgio Ramos News e também no blog do Sérgio Ramos. Pré-candidato Tonhão. Vamos falar de uma outra situação agora. A saúde, a saúde, Secretaria de Saúde, a saúde municipal, como é que o senhor vê no momento atual e o que é que o senhor pretende cobrar do prefeito, seja ele quem for, o futuro prefeito, se o senhor for vereador ou até mesmo se não for, porque eu penso que o cidadão ele tem o direito e o dever de cobrar de quem está o representando que faz as melhorias na cidade. Seja o prefeito, seja os vereadores, é papel de cada cidadão cobrar. Esculhambar, não. Porque eu sou um que sou contra esculhambar. Esse negócio de estar esculhambando A, B, C, vai construir o que para a Vertentulene? Nada. Agora, cobrar. Por exemplo, tem um caso aí, eu só não vou citar o nome dele, porque eu não tive contato com ele para poder me autorizar a falar. Mas ele postou nas redes sociais e eu li. Não é? Mas eu vou citar o caso. um cidadão do município, do contexto do município, ele disse que já está há duas semanas querendo estudar. Mas já mandou mensagem para quem de direito e até agora nenhuma resposta a respeito do carro para que ele possa vir para a escola. Essa pessoa é portadora de deficiência física, não é? E depende de um carro exclusivo para transportar da sua residência até a escola onde ele estuda e vice-versa, da escola até a residência. E ele disse que tem mesmo de mensagem na postagem dele e não se tem resposta. Então, a minha pergunta para o senhor é o seguinte, na saúde, o que o senhor pretende brigar para aperfeiçoar o que já existe, trazer coisa que ainda não foi pensado, enfim, juntamente com quem estiver administrando o município. Olha, Sérgio, é como eu já falei na entrevista passada, os nossos planos para a saúde é muito diferente dos que hoje estão aí, porque nós temos muitos planos. Primeiramente, é nós trazer uma equipe médica para essa maternidade, que hoje eu paguei uma consulta, passei a noite todinha no São Luiz, ontem com meu pai doente, saí de lá três horas da manhã, ele não melhorou, hoje eu levei ele para Roberto Mateus, paguei a consulta e fiquei esperando até duas horas da tarde. Por isso que a saúde é uma coisa muito importante na nossa vida. Por isso que eu vou trabalhar em nome de Jesus com o pré-candidato que foi eleito para a gente trazer essa equipe de médicos aqui para a vertente do Lebre, para não precisar acontecer o que aconteceu comigo hoje. Veja, outra coisa, como eu já falei e citei, a saúde daqui tem uma imbulância só aí, saiu, não tem imbulância para transportar um doente. ainda se for para um sítio, se adoecer outro no outro lugar, não tem a imbulância, está viajou, né? Aí o que acontece? O nosso plano, já sentei com o meu amigo Dão, nosso pré-candidato a prefeito, se eleito for, já sentei com o doutor Valdir, que nós estamos com a equipe de doutor junto com nós, nós estamos com o doutor Valdir, mando até um abraço para ele aqui, estamos com o doutor João, mando outro abraço para ele, as filhas do doutor Valdir e o doutor Valdir tem um conhecimento muito grande com os outros doutores, porque cada um caos, cada uma doença, tem um doutor que resolve, porque não é um doutor só que vai resolver uma dor de dente sua, se você chega com uma dor de cabeça, o mesmo doutor resolver, tem que ter uma equipe para aquilo. Veja, se acontecer de ter um caos, que eu não estou desejando isso não, que eu quero desejar o bem para o nosso povo, porque na maneira que você deseja ajudar um por doença, você está desejando o mal para ele, eu não estou desejando, eu sei que acontece na nossa vida, como aconteceu comigo, passei minha noite de sono com meu pai, ele não está bem, levei-lo para Roberto Mateus, cheguei lá 8 horas da manhã, saí 3 horas da tarde, que a gente paga e tem que esperar, entendeu? Aí é por isso que a gente vamos investir muito nessa área da saúde, como assim, veja, essa casa de apoio em Recife, como eu já falei, é muito importante para o nosso povo vertente do lento, eu encontrei o ônibus descendo 3 horas da manhã, aquele motorista chegou aqui 10 horas da noite, e viajou 3 horas da manhã, aquele motorista ele está com sono, está abutando a vida dos nossos pacientes em risco, nós temos que ter mais motorista para transportar esse povo e aquele descansar, no dia seguinte vai, e outra coisa, essa casa de apoio é muito importante, como é muito importante, se a gente tiver uma casa de apoio, foi um ônibus como foi hoje, carregado de paciente, o paciente é atendido, chega lá 10 horas do dia, outro 11, outro 1 hora, outro 2 horas, até o último que é 6 horas para catar esse povo e se embora fica jogado lá, porque você sabe que a situação financeira não está boa, sem dinheiro, com fome, com sede, porque só sabe quem vai, quem tudo em Recife, como que é, como é aqui, e tendo uma casa de apoio, lá vai acontecer o que? Esses povos vai, o ônibus vai deixar na cada localidade, cada hospital, por causa da sua precisão, vai ter um carro lá e o telefone do motorista, você foi atendido 10 horas, foi, pronto, vai para a casa de apoio, tomar banho, almoçar, esperar o último que sair, se acontecer de seu problema não ser resolvido, vai ter uma casa de apoio para você dormir lá, você não vai voltar para a Vertente do Lero para quando for 2 horas da manhã você retornar até aquela cidade para resolver um problema que você podia estar lá, isso é uma coisa muito importante para o nosso povo de Vertente do Lero, vai melhorar a vida de muitos, entendeu? Agora isso aí é para todos, como no sítio, o nosso projeto, já tentei mais doutor Valdir, um amigo, o Dão, já conheci muito sobre isso, nós vamos em cada sítio, porque cada casa hoje tem um carro, não é verdade? É pouca casa que não tem um carrinho no sítio, nós vamos ter o nome daquela pessoa, vamos agregar 2, 3 carros em cada sítio, para quando adoecer um daquele sítio ligar para aquela pessoa e ele vir rapidamente, vir para a maternidade trazer esses pacientes, para ser atendido lá, não vai precisar de uma ambulância ligar para ir daqui e se a segurança não tiver esse paciente que vai vir como? Em cada sítio vai ter essa quantidade, 2, 3 carros agregados para fazer a assistência daquela população ali, como Santa Cecília trabalha dessa maneira, é muitos carros agregados, entendeu? Deixa eu abraçar aqui a Cristiane, Cristiana Silva com a gente, Roberta Xuxa, Betinha Silva também com a gente, Rafaela Silva, e deixa eu abraçar aqui um abraço, esse é especialíssimo, a minha mãe, Neuza Ramos, lá em Caruaru, está aqui nos acompanhando, um abraço minha mãe, eu amo a senhora, viu, do meu jeito, mas lhe amo muito, muito mesmo, minha mãe acompanhando lá em Caruaru. Que bom, que bom. Pré-candidato Tonhão, pré-candidato a vereador, o senhor já disse aí todas as suas falas, o senhor está falando muito no seu pré-candidato a prefeito, que é o empresário Dão da Lavanderia, mas todo mundo sabe que hoje tem três nomes no campo da oposição que se coloca como pré-candidato a prefeito, é o empresário Dão da Lavanderia, é Castro Neto e é o ex-prefeito Daniel Almeida. A minha pergunta é o seguinte, o senhor já teve uma conversa com esses outros dois pré-candidatos, porque, pelo que se escuta na rua, está se trabalhando para que as oposições se unam, então, de repente, o cabeça de chapa não seja o empresário Dão, vamos supor, seja Castro Neto, vamos supor, ou então seja o ex-prefeito Daniel. O senhor já conversou com esses outros dois pré-candidatos, as suas ideias, para caso eles venham a ser o cabeça de chapa, eles também estejam em sintonia com o senhor e o senhor sendo vereador? Bom, Sérgio, foi uma boa pergunta. Eu, nós queremos união. Eu conversei com o Daniel há uns 15 dias, tivemos conversas com ele, com o amigo Castro Neto, eu não cheguei a conversar ainda, porque até não encontrei ele. Mas só que a gente está em aberto, nós queremos união da oposição. E isso que vai acontecer aqui, ninguém vai pensar que vai sair três candidatos do Neto Lerão, aqui vai ser dois. Aí o povo vai decidir quem quer, se achar que a gestão que está aí esteja boa, que vote nele. se não achar as propostas da gente que vai ser bem melhor para todos, vota na gente, tem a opção. Mas nós temos tudo, porque tem muitas novidades aí, mais, que eu sou um cara que sempre chega e conversa, daqui para convenções vai ter mais, vai se unir mais gente. Nós temos mais gente aí que não vai se unir com nós. Porque a gente, hoje, mais forte não somos nós que somos oposição, mais forte é o povo que estão clamando uma mudança para a nossa cidade, uma mudança que melhora a vida do nosso povo. Entendeu? Deixa eu abraçar aqui a Josefa Silva, se não me engano é a professora Zezinha, lá na região do Tambor. Um abraço, professora. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Essa que está aqui é a irmã do Tonhão, é a anunciada Gutenberg. Um abraço, anunciada. É a irmã do Tonhão, né? É pré-candidato a vereador Tonhão. Antes, deixa eu abraçar aqui o Sérgio Saraiva, meu xaraio Sérgio. Um abraço, obrigado aí pelo carinho da audiência. Pré-candidato a vereador Tonhão, assistência social. O que é que o senhor tem em mente, caso venha a ser vereador, para sugerir ao prefeito ou algum requerimento seu nesse campo da assistência social? A assistência social, Sérgio, é uma coisa muito importante que tem que ser uma coisa que tem que ter muita responsabilidade por ela, que é uma coisa que ajuda muitos que precisam. E é isso que eu falei, vai se unir, vai conversar e o que eu, depender de Tonhão, a gente vai analisar e vamos trazer o melhor para o nosso povo sobre essa área. Está aí, não é? Esse o pré-candidato Tonhão, pré-candidato a vereador aqui no município do Ouro Branco, Vertento Lélio. O amigo Fia permanece nos acompanhando. Um abraço. Senhor Emmanuel Salles, Fia, eu quero saber quando é que o senhor vem aqui no bate-papo. O senhor até agora não é pré-candidato a nada, pelo menos até onde eu sei, só se vir surpreso aí na frente. Mas venha para cá que o senhor é um dos homens que está chegando aí em um dos grupos da oposição. O senhor tem informação para passar para o eleitorado de Vertento Lélio. Será um prazer conversar com o senhor aqui no bate-papo A Verdade dos Fatos. O Emmanuel Salles, o Fia, que já foi vereador do município, foi vice-prefeito do município, então tem muito a contribuir com as suas falas, suas ideias para o município de Vertento Lélio. Mais uma vez, deixa eu abraçar aqui o meu amigo Ceci da Rua do Açude. Ceci da Rua do Açude, obrigado aí pelo carinho, pelas palavras, pelo apoio, pelo incentivo cultural. Está certo, Ceci? Mas, pré-candidato a vereador Tonhão. O tempo passa rápido, a gente já chegou ao nosso final do bate-papo, mas oportunidades virão por aí. Cravo nascimento com a gente. Tonhão, eu quero deixar agora o espaço para que o senhor possa falar aí outras coisas que o senhor gostaria de ter falado e não lhe foi perguntado. Fica à vontade. Tudo bem, Ceci. Bom, meu povo, eu vou trabalhar, Sérgio, como aqui tem um um modo táxi. O modo táxi é um trabalho que desenvolve muito a nossa cidade e eles estão precisando de quê? De apoio, de incentivo para continuar o trabalho dele e ele se dá bem. Aí nós vamos trabalhar muito para a gente botar uma associação para esse modo táxi, nós vamos fazer uma casa de apoio para ele que ele chegue e pare tenha onde parar a moto dele na sombra. Nós vamos trabalhar muito e investir muito nessa área do modo táxi. Outra área que eu já conversei com um amigo Dão, doutor Valdinho, que está autorizado a trabalhar, se chama os Tonhoteiro, que acabou de estar na cidade, que tem muito pouco. Vai ter oportunidade sim, se como pré-candidato eleito Tonhão, como pré-candidato Dão a prefeito foi eleito, esses que gostam de Toyota, que venderam os Toyota dele, a falta de uma oportunidade de emprego, vai voltar a comprar seus Toyota e nós vamos sim agregar cada um que pode hoje as prefeituras agregar os Toyota para carregar aluno naquela localidade que os ônibus não chegam no inverno, como a Xande Baixa. Você chega, deixa, eu transportei aluno muito tempo, quando eu podia transportar com os Toyota, eu levava até lá na Xande Baixa, só que chegou, tirou os Toyota, aí ficaram os alunos ali em Dona Santa em cima no jardim, ali eles desciam de pé, que é uma caminhada longe, chovendo na lama, até lá, eles vão ter sim Toyota disponível, não só lá e nessa comunidade que não dê excesso o ônibus chegar, vai ter sim que pode agregar os Toyota, vocês podem ficar sabendo que se Tonhão como pré-candidato foi eleito, um amigudão como pré-candidato foi eleito a prefeito, vocês vão ter o emprego de vocês e vão comprar um carro tão bom que eu vendi o meu e sinto saudade dele até hoje. Só uma pergunta pré-candidato, o senhor está afirmando aí que agora pode agregar Toyota para carregar aluno, aí eu pergunto como é que os prefeitos, independente de quem seja, vão agregar Toyota se tem esses ônibus do programa Caminhão da escola do governo federal, que chega para os municípios, como é que vai funcionar? Veja, é muito aluno e pouco ônibus, você veja, para ali de frente do meu fabrico e veja a situação como eu fiquei até com medo dessa semana, se imprensou assim, fechou a porta se empurrando gente para dentro que não cabia tanto aluno no ônibus. Por que não, se não tiver ônibus, não agregar ali meia dúzia ou uma dúzia ou até mais de Toyota para dividir aquele povo? Que dinheiro suficiente na prefeitura tem para isso? Está aí, não é? Deixa eu abraçar aqui a Ana Paula Santana e a Sandra Moura. Então, pré-candidato Tonhão, muito obrigado pela sua presença, disponha sempre do espaço, não é? Está aqui na hora que tiver vontade de retornar, tiver alguma outra novidade, já sabe como é que faz, é só entrar em contato que dependendo da agenda a gente vai colocando aqui, porque a agenda, primeiramente eu agradeço a Deus, porque sem Deus eu não seria nada, mas a agenda da gente está um pouco preenchida, então é preciso que se entre em contato antecipado. Mas, muito obrigado por ter vindo novamente ao Bate-Papa Verdade dos Fatos. Muito obrigado, Sérgio, por esse programa com audiência muito grande, é uma audiência que hoje a gente é visto por o povo divertente do Lero em peso e do Brasil e do mundo. Eu quero agradecer muito esse espaço que você está dando a nós como pré-candidato, que eu convido até aqueles que o povo está cobrando, que querem ver a proposta de cada um para poder analisar quem é aquele que vai fazer o melhor para a vida do nosso povo. Eu quero aqui mandar um abraço e um obrigado pelo convite daqueles que estão me convidando para ir na casa deles, que tem muitos que estão convidando para eu ir amar um amigo dão. Já fui muitos e nós podemos ficar cientes que a gente vai na casa de todos vocês, é porque é muita gente e a gente está começando a andar na casa de todos vocês. Pode ficar, eu agradeço muito pelos convites de cada um que está mandando, muito obrigado por aqueles que já acordaram e eu já fui lá, já conversei, já está tudo certo que o povo está aclamando uma mudança na nossa cidade, está aclamando uma coisa que acabe com essa história de segundo prefeito, Sérgio Ramos, que é a que acaba a nossa cidade. Como segundo prefeito é você ser eleito pelo meu voto, pelo seu voto, entregar a prefeitura a alguém mal visto pela sociedade. Eles estão clamando, estão chegando a hora que vai mudar essa história e essa história para mudar é só o amigo dão que ele vai, em nome de Jesus e como pré-candidato, ele vai ser eleito, Tonhão vai ser eleito em nome de Jesus e como pré-candidato e nós vamos mudar essa história de todos vocês, meu povo. O destino da nossa cidade está na mão de vocês, que prefeitura não tem escritura não, prefeitura, a escritura são vocês, Sérgio Ramos, vocês eleitores, que de quatro anos vocês botem e tiram aquele que vocês quiserem. Por isso que eu mando um abraço para todos, façam um exame de consciência, vamos mudar a história do Neto Lero, vamos desenvolver a nossa cidade, vamos rir que o povo está triste e calado e Deus não quer que isso continue na nossa cidade. Um abraço para todos, rezo e abençoe todos vocês, e até a próxima, se Deus quiser.